Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e hoje nós vamos fazer essa máscara. Olha a gente como é que ela é. Eu vou ensinar a fazer o molde, ele é bem simples, o molde G e o GG. Tá? Mas está disponível em PDF, aqui na descrição do vídeo, tá escrito link para imprimir os moldes, tá? É em PDF. Tá o P, M, G e GG. Então, tá completo, né? Agora o time dos moldes, tá bom? Quem tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes, aqui embaixo também está o link. Tá escrito assim, link para o grupo Lulamper Moldes. Clique nesse link, peça a participação que eu aprovo. Agora um detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal. É muito bacana, tá? 43 mil pessoas lá. É lá onde a gente interage, é lá onde eu posto foto dos moldes, posto foto das peças que eu faço, tá? É muito bacana. E se você tem interesse em participar desse grupo, e mesmo que não tenha, mas gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal que eu vou ficar muito agradecida e feliz, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Tá bom? Ah, me sigam também no Instagram, tá? Eu fico muito feliz. É, um grande beijo para vocês e vamos começar. Então, vamos fazer o G. Vocês vão precisar cortar um quadrado de 16 por 16 centímetros. Cortou, dobra ao meio. Dessa dobra para cá, aqui, vocês vão medir 3 centímetros. Olha, dessa abertura, né, que tá em parte de cima, vocês vão medir 8 centímetros. E faz um risco daqui pra cá, dos 8 até o 3. Daqui, olha, dos 8 até o 3, dá 9.4. Então, a metade é 4.65. Um pouquinho mais de 4,5, né? Desce 1 centímetro e meio. E só é ligar dessa parte aqui dos 8 pra cá e aqui também, olha. E vamos só tirar esse biquinho aqui, como sempre eu faço, olha. Só essa partezinha aqui, tá? Vamos fazer aqui, agora. Olha, eu preciso arredondar essa, um pouquinho, esse biquinho que vai ficar quando a gente cortar. Onde eu marquei 8 centímetros. Então, eu vou passar uma base pra vocês. Eu vou medir, da onde eu medi 8, eu vou medir 2 centímetros. E daqui, da onde eu desci pra ligar 1,5, eu vou medir 2 centímetros. Só pra ter uma base, gente. Aí eu vou arredondar aqui, olha. Pronto. Faz um arredondado bem... É pouco, tá? Não precisa ser muito, não. Mais ou menos 1,5 centímetro, contando desse cantinho pra cá. Agora, nós vamos fazer isso. Vamos cortar... Aqui, olha. Aonde eu marquei, né? Dos 3 pros 8. 8 centímetros. Eu vou fazer isso. Aqui, eu vou encontrar também o meio. E vou medir meio centímetro. Meio centímetro. Desse meio centímetro, eu ligo do mesmo jeito pra cá, olha. Eu vou fazer ligando aqui, ó. As marcações. Assim. Agora sim, eu vou cortar. Eu vou só arredondar um pouquinho aqui. Gente, não tem mistério, tá? Esse... Vocês estão vendo, né? É bem simples. Agora eu vou cortar. Ficou assim. Aqui, eu vou escrever. Dobra do tecido. Dobra do tecido. Esse molde aqui é o tamanho G. Tá? Essa parte, aonde eu medi um centímetro e meio, é a parte de cima. Tá? Agora, eu vou também mostrar pra vocês como fazer o G. O GG, desculpa. Isso aqui é o G. Tem muita gente pedindo, né? O GG. Vamos lá. Vocês vão cortar um quadrado de 17 por 17 centímetros. Aqui, na dobra, vocês vão medir três centímetros e meio. E aqui, igual que eu fiz no outro molde, oito. Só é passar um risco. Aqui, a mesma coisa. Mede dois centímetros. Já deixa a medida aí, né? E aqui, vamos fazer isso. Olha, aqui eu medi dois, tá? Igual eu fiz na outra. Aqui, já deu, olha, dez ponto dois. Então, eu vou colocar cinco ponto um. Medir aqui. Que é a metade. E vou descer um centímetro e meio. Vou fazer isso. Aqui. E aqui. Pronto. Só é tirar essa pontinha aqui, gente, tá? E aqui, a mesma coisa. Olha, essa que eu risquei até um centímetro e meio, é medir dois centímetros. E vamos, deixa eu colocar assim que eu faço melhor. Eu só ia fazer essa curvinha aqui. Pronto. Agora, vamos fazer isso. Corta por aqui, por enquanto, tá? Depois é que nós vamos cortar a parte de dentro. Vou encontrar aqui também o meio, que é cinco ponto dois. E vou medir meio centímetro. Vou fazer a mesma coisa, olha. Ligar dessa pontinha aqui. Pra cá. E dessa outra ponta. Pra cá, que é onde eu medi o meio centímetro. Pronto. E vou só fazer isso aqui, tirar esse biquinho. Agora, é cortar por aqui, olha. Pronto. Aqui vai ficar. Olha como ficou. Igualzinho o outro, só alterei as medidas. E aqui vai ficar a dobra do tecido. Esse molde é o GG. Tá? O M, gente, vocês vão também diminuir. Olha, esse G eu fiz 16 por 16. O M, vocês vão fazer 15 por 15. Tá? Olha, isso é muito relativo. Depende muito do rosto de cada um. Ah, o G ficou, ainda ficou pequeno. Aumenta, gente, mais um centímetro. Tá? Porque os rostos são diferentes, né? Mas o esmolde é muito fácil. Tá bom? Então, hoje nós vamos fazer o G. Vamos começar a fazer, então. Tá bom? Ah, outro detalhe. Deixa eu falar pra vocês. Só uma informação. Não adianta querer fazer essa máscara com aquela parte toda arredondada. Não fica legal no rosto, tá, gente? Eu fiz e não gostei. Não fica legal. Por isso que eu criei esse molde fazendo esses ajustes no rosto. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês no molde. Na parte de baixo, a parte do queixo, também tem que tirar essa pontinha aqui. Olha, só ia fazer isso aqui, ó. E do GG também. Pronto. Já cortei aqui, olha. Ficou assim. Tá? Arredondei também. Ficou assim. Tecido dobrado e posicionei o molde. Cortei do mesmo tamanho. Cortei duas peças. Eu tô usando o tricoline de algodão. Tá? Agora eu vou fazer isso aqui. Assim, acho que é assim. Vou colocar melhor. Direito com direito. E eu vou fazer um pezinho de máquina. Começando por uma dessas laterais, né? Deve começar por aqui. Pezinho de máquina. Fecha essa lateral. Venho com o pezinho de máquina. Termino aqui. Eu vou desvirar por essa lateral. Aí eu vou passar bem a ferro, tá? Pra gente continuar. Gente, fica assim, ó. Essa aqui vocês podem ver que é a mais cavada. É a parte do nariz. Tá? Então, vamos fazer isso agora. Vamos dobrar aqui ao meio. Olha, atenção pras pessoas que têm dificuldade em fazer as preguinhas, né? Vamos lá. Olha aqui a dobra. Aí nós vamos fazer isso. Dessa dobra pra cá, nós vamos medir um centímetro. Tá aqui. Desse um centímetro pra cá, nós vamos medir dois centímetros e meio. Desses dois centímetros e meio, pra cá, vamos medir mais dois centímetros e meio. Tá? E fazer do mesmo jeito do outro lado. Tá? Um centímetro. Dois e meio. Mais dois e meio. Certo? Agora, a mesma coisa aqui embaixo. Um. Dois e meio. Dois e meio. Tá? Aí, vem pra esse lado. Aqui tá a dobra, tá? Onde mede um centímetro é na dobra. Um. Dois e meio. Olha, a partir do um. Dois e meio. Igual eu fiz em cima. A partir desse dois e meio, mais dois e meio. Tá? Agora, vamos fazer isso. Pegando a primeira parte de cima. Aqui é o meio. Tá? Olha, eu vou pegar onde eu marquei um centímetro, eu vou dobrar. Quando eu dobro, a dobra tem que vir até aqui na marcação do meio. Ela não pode vir pra cá. Então, ela vem até na marcação do meio. Pronto. Aí, é onde eu marquei dois centímetros e meio, eu pego, olha, essa marcação aqui, e vou dobrar de novo. Essa dobra tem que vir até aqui, olha. Olha como é que fica. Perto dessa outra dobra. Assim. Tá? Aí, eu vou fazer a última. Olha, onde eu marquei dois e meio, eu dobro mais uma vez, só com detalhe aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. A segunda dobra. Olha aqui, a terceira dobra. Onde tem essa curvinha, né? Então, eu peguei aonde eu marquei os dois e meio, eu vou dobrar, mas virar um pouquinho, porque tem a dobra. Olha como é que fica. Porque tem essa curvinha aqui do que eu tirei a pontinha, né? Então, fica assim. Aí, eu vou fazer isso do outro lado também. Aqui, olha. Aqui é o meio, aí eu pego essa marcação de um centímetro, boto aqui. Olha. Olha como é que fica. Isso aqui é o meio da máscara. Onde fica o nariz, olha. Fica assim, juntinho. Aí, eu pego de novo, onde eu marquei dois e meio, vou até aqui. Igualzinho eu fiz do outro lado. E eu vou pegar o outro de novo, e onde tem a dobrinha, eu vou fazer o que eu fiz do outro lado. Isso aqui, vocês podem fazer direto quando tiver. Eu tô mostrando aqui, mas eu vou fazer direto, tá? Quando eu for pra máquina. Eu já vou só passar a costurinha aqui em cima. Então, fiz aqui. A mesma, olha aqui como é que fica. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo que não tem erro, olha. Fica assim. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, e vou passar uma costura rente, que é aquela costurinha perto da dobra aqui, da costura, né? Eu vou fazer aquela costurinha rente aqui, não faço nas laterais, aí venho e faço por aqui também. Depois que eu fizer as mesmas pregas que eu fiz aqui em cima, tá bom? Aí a gente já dá continuidade. Vamos pra máquina a gente fazer, tá? Vamos começar com retrocesso e termina com retrocesso. Observe e faça as coisas com calma, tá? Que é pra sair tudo bonitinho, tudo certinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha como fica a máscara. Fica bem bonita. Olha aqui embaixo. Ele encaixa muito bem no rosto, encaixa muito bem aqui nas laterais, tá? Eu me preocupo com tudo isso, porque não adianta fazer uma coisa que vocês não vão usar ou vão ter decepção, né? Ó, se ela fica assim. Ela deixa bem confortável por questão da respiração, né? E ficou bem, bem justinha, tá? Então, agora nós vamos fazer isso. Viu como fica bonita? Vamos fazer isso aqui. Vamos pegar o elástico? Dois. Tô usando o número seis. Vinte e dois centímetros, tá? Aqui. Só ia fazer isso agora. Pegar a lateral, colocar aqui, dobrar um centímetro e meio. Um centímetro e meio, olha aí. Eu já vou até a olho, né? Pra dentro. Passar uma costurinha rente pra fazer isso nas duas laterais. Depois que eu fiz essa costurinha, aí... Eu vou fazer o famoso nó, né? Eu sempre ensino, porque tem sempre gente nova, né? Aqui no canal. Olha, bota uma por cima... Por cima. Por baixo, desculpa. E a cor aqui vem por cima, o nó. Porque esse nó, ele não se desfaz. Não solta. Tá? Aí, eu vou esconder esse nó aqui dentro. Tá bom? Então, eu vou fazer isso, mostro pra vocês como ficou e já vou colocar pra gente no meu rosto. Tá bom? Vou mostrar aqui as medidas, tá? Olha, dobradinha dessa parte pra cá. Ficou com treze centímetros e meio. Daqui, da parte do queixo pra parte do nariz. Treze centímetros. Aqui. Na parte do nariz. Pra lateral, ficou onze centímetros. E aqui, seis centímetros. Tá? Seis centímetros, ok? Então, a máscara tá pronta. Tá? Agora, eu vou... Olha, eu coloquei os elásticos. Aqui, ó. Agora, eu vou colocar no rosto pra vocês verem como ficou. Tá bom? Então, gente. Olha como ficou a máscara. Bem justinha. Deixa eu mostrar aqui. Do lado. Olha. Aqui embaixo. Tá? Gente, é muito importante que a máscara fique justinha. Tá? Não adianta ficar folgada aqui. Isso não adianta. Tá? Então, eu sempre tô preocupada com isso. E fazer os moldes, né? Tudo certinho. Pra ficar ajustadinha no rosto. Tá? Então, aproveite bastante. Deixe seus comentários. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.